Ser liberal nesse país é uma saga, é uma tarefa em glória. E é uma tarefa em glória porque com a quantidade de processo que eu tenho, a última coisa que eu gostaria de estar fazendo nesse momento é estar brigando com juízo e com promotor. Mas dever de ofício e obrigação moral me impõem continuar lutando pela emenda de privilégio. Aqui nós estamos estacionados em pouco mais de 140 assinaturas, porque o governo não nos dá, não deixa que a maior parte, mais de 300 deputados, estão impedidos de assinar a minha emenda de privilégio porque o governo mandou simplesmente parar de assinar. Mandou paralisar qualquer coisa que envolva o meu nome. Interessa se faz bem, se faz mal, o país não interessa. O que interessa é se vendo que não pode ter nenhum tipo de projeto aprovado, de emenda aprovada. Então a reforma administrativa, a proposta pelo governo é um desastre, é um desastre jurídico, é um desastre moral por só mexer na base, não mexer no topo. Enfim, é um negócio que intensificando o debate sobre essa reforma, algum dia eu pretendo entrar mais em detalhes. Eu já fiz alguns vídeos sobre, mas entrando mais em detalhes, entrando mais em voga o tema, o debate, eu faço um vídeo com mais detalhes aí pra vocês. Até perdi um raciocínio aqui. Mas o meu raciocínio no final é o seguinte, é uma batalha em glória, mas nós temos que continuar. E nós temos que continuar, por causa desse tipo de coisa que eu vou comentar aqui no vídeo. Você acredita que uma representante de classe, uma associação, uma presidente de associação estadual de magistrados, de juízes, afirmou que, primeira coisa, quem é juiz é de classe média baixa. Quem é juiz é de classe média baixa. Dois, que os juízes não querem nada mais do que viver bem. Que eles pregam, né, e que ela defende pessoalmente o aumento de salário durante a pandemia para os juízes, porque os juízes querem viver bem. Em terceiro lugar, pra mim, a melhor afirmação de todas, que é um dever dos juízes exteriorizar poder econômico, porque é isso que a sociedade espera dos juízes. É isso mesmo que você entendeu. Não é que o juiz quer parecer rico, é que é um dever de ofício do juiz parecer rico, porque a sociedade não vai confiar num juiz que pareça pobre. Você pode não estar acreditando, eu vou colocar aí o link, a manchete aí da matéria do Metrópolis pra vocês, matéria do Tássio Lohan, com uma entrevista com a presidente da Associação de Magistrados da Bahia. Mas, antes de continuar esse vídeo, você vai conceder aquela licença-prêmio com bônus de venda de férias e de acumulação de função com verba indizatória por mudança de região. Aí, pro botão de se inscrever aí no canal, você vai passar aquele auxílio moradia no sininho pra receber as notificações e vamos seguir aqui com o nosso vídeo. Ela começa dizendo, na sua entrevista, que não dá pra pensar que os juízes são de classe média alta, que, na verdade, os juízes são de classe média baixa. É um desconhecimento gigantesco da realidade do nosso Brasil, né? Juiz, assim como o promotor e a maior parte dos políticos, estão no 1% mais rico da sociedade. 1% mais rico que recebe mais de 20 mil reais por mês. No caso de juízes, muitas vezes a média estadual é mais do que o teto do funcionalismo público, né? É mais de 40, 50 mil reais. Teve juiz que já pegou no meio só 2 milhões de reais, o cara que acertou na quina com o dinheiro público. E a juíza acha que não. E o juiz é de classe média baixa. Quem dera, ó Deus, escute essa mulher. Quem dera a gente vivesse numa realidade em que quem recebe 20 mil reais por mês é de classe média baixa. Que a classe média brasileira fosse ali o sujeito que ganhasse 50, 60 mil reais. Que o mais pobre brasileiro fosse aquele cara que ganhasse ali seus míseros 6, 7 mil reais por mês. Quem dera, escute, ó Senhor, essa juíza. Mas no mundo atual, na realidade, você sai, anda na rua até a esquina, você vê uma realidade completamente diferente dessa. Veja só. Nós reconhecemos que ganhamos bem, sim, dentro da estrutura da sociedade. Mas observe que do nosso salário, recolhemos 27,5% de imposto de renda e 15% de FUNPREV, né, Previdência. Ficamos muitas vezes com um salário líquido de aproximadamente 15 mil reais. E ainda tem plano de saúde pra pagar. É um salário bom, sim. Mas há casos de juízes em que a esposa largou o trabalho pra acompanhá-lo no interior do Estado. Tem filho na faculdade. Por exemplo, uma faculdade de medicina gira em torno de 10 mil reais por mês. Ou seja, se o cara tem filho e a faculdade dele custa 10 mil reais por mês, coitado, o juiz vai ter que sobreviver com 5 mil reais por mês, sustentando ainda a mulher que teve que se mudar pro interior porque a vara dele mudou de lugar. Veja só que situação. Como é que o juiz vai conseguir pagar a faculdade, o básico de educação para os seus filhos, se ele não tiver condição de pagar uma mensalidade de 10 mil reais recebendo um salário que é fruto do seu imposto, do seu trabalho suado. Você que me assiste, com certeza, tem condições de pagar 10 mil reais do seu filho estudar na faculdade. Por que, então, não dar a sua contribuição para um exercício fundamental da nossa democracia, para a existência de um dos poderes da república, fundamentais para a existência, para o bom funcionamento da república, também poder pagar a faculdade de 10 mil reais para o seu filho? Por que não? Mais do que isso, mais do que isso, nós ainda temos a seguinte afirmação. Não são poucos os magistrados que estão realmente endividados. Isso é uma realidade. Ademais, não é que a magistratura queira exteriorizar sinais de riqueza, mas a sociedade muitas vezes espera do magistrado um padrão que verdadeiramente não temos. Não somos nem queremos fazer demonstração de alto poder aquisitivo. Queremos apenas viver bem diante das exigências da carreira. Ou seja, é a sociedade que espera do magistrado um padrão de vida. É a sociedade que espera que o magistrado saia com um belo carro, com um terno importado. Se você ver um juiz na rua de bermuda e de chinelo, você fala, meu Deus do céu, não vou ter meu caso julgado por um juiz que usa havaianas. Isso é uma desmoralização para o judiciário brasileiro. E muitos juízes estão, inclusive, gente, endividados. Endividados. O sujeito ganha 30, 40 mil reais por mês, não tem condição de pagar só quando tem que fazer um boletinho lá, um empréstimo. O cara está endividado. Aliás, eu acho que isso dá um bom projeto de lei para o presidente do Supremo Tribunal Federal propor educação financeira nas altas escolas de magistratura, que parece que está precisando. O sujeito faz parte do 1% mais rico do país e ainda consegue se endividar. É realmente um negócio assustador. Este, meus amigos, é o retrato de tudo aquilo que eu e o meu mandato buscamos combater. No meio da pandemia, você tem uma presidente de associação de classe de juiz reivindicando aumento de salário e dizendo que não, que ela está certa, que todo mundo tem que lutar pelo aumento de salário pela sua classe e que se tem alguém achando ruim e receber pouco, deveria fazer como ela e lutar para que sua classe receba mais, que eles querem nivelar todo mundo por cima. Muito simples, né, meus amigos? É muito simples essa solução. Ninguém precisa ganhar menos. Não precisa ter corte de nenhum tipo de benefício de salário de juiz, de promotor ou de político. Basta todo mundo ganhar mais. Como ninguém nunca pensou nisso antes? É só você colocar um salário mínimo de 30 mil reais por mês que pronto, todas as classes vão estar niveladas por cima. Quem não queria viver numa sociedade em que o sujeito mais pobre está lá ganhando 30 mil reais por mês e que tem uma inflação baixinha que você precisa de dois, três carrinhos com cinco, seis quilos de nota de real para comprar um pão? Um negócio simples, básico. Pô, temos uma experiência bem sucedida aí já do Zimbábue. Podemos copiar. E o governo, Bolsonaro e seus parlamentares ainda boicotando uma iniciativa que poderia acabar com isso por birrinha política. E o governo, Bolsonaro 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 e o governo e o governo, Bolsonaro e o governo